Música Lembro que eu resisto pelo amor Lembro que eu resisto pelo amor Quando você decidir dar pra mim Só pra mim, sem carinho Lembro que eu resisto pelo amor Se você não perder, sem carinho Lembro que eu resisto pelo amor 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 Quando você decidir, dá pra mim, só pra mim, o seu carinho É isso que eu vou ouvir, diz que eu vou ouvir, diz que eu vou ouvir, por favor Compreendo que eu existo no meu amor 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 Aplausos